Ei Google, o que é o significado da vida? Esse é o sentido da vida segundo o Google Assistant aqui do XC40 Pure Electric uma piada aí que boa parte de vocês aí não é velho o suficiente para lembrar tão afetivamente desse filme como eu lembro mas vocês estão vendo aí que o assistente de voz do Google é uma das novidades do XC40 Pure Electric que vocês já viram no canal, um vídeo muito legal que eu fiz lá no condomínio do Daniel Dias aqui para o canal a gente também fez um outro vídeo com o Daniel Dias Pro Auto Mais esses dois aí vão estar com o link na descrição mas estou novamente por alguns dias com o XC40 Pure Electric e como eu já mostrei bastante esse carro para vocês e é sim um carro que eu estou namorando fortemente olha só essa aceleração de carro elétrico, que coisa sensacional estamos aqui a caminho do Auto Mais por coincidência da vida, na mesma semana eu estou na minha garagem com o Porsche Taycan Turbo S também, outro 100% elétrico e sim, se você ainda não superou, aceite Turbo agora mas no caso da Porsche não significa a presença de um caracol no motor assim como não ter a palavra Turbo no nome não significa que o carro não seja Turbo existem muitos Porsches Turbo sem o Turbo no nome não sei se ficou claro, infelizmente o Turbo não está aqui senão ele estaria bem agitado com a gente se referindo tanto a ele mas o que eu aproveitei para fazer por essa coincidência tem o vídeo review do Taycan também com o nosso amigo Maurício do Alma Automotiva, também está aí no canal, link também na descrição mas eu decidi aproveitar essa primeira vez que dois carros 100% elétricos dividem a minha garagem para fazer um testezinho aí de mundo real ô Civicão, põe o pisca para nós Civicão um testezinho de mundo real em relação à recarga eu tenho lá o Volvo Wallbox na minha garagem e eu já percebi que tem muita confusão né se por exemplo um Volvo Wallbox funciona com outras marcas funciona sim, funciona com quase todas vamos Civicão, você é legal, com você duas vezes funciona sim com todas marcas que usam o chamado padrão europeu que é a grande maioria né a principal exceção é a Tesla Tesla não tem representação no Brasil oficial mas tem muita gente aí estima-se que cerca de 100 a 200 Teslas elas tenham sido trazidas para o Brasil de forma independente então o Tesla precisa de um adaptador não é o caso, quando você pula aí entre as marcas europeias todas tem o mesmo padrão então foi de alguns dias de anda e para aqui na cidade nesse caso agora é a parte do para tanto com o Volvo XC40 Pure Electric quanto com o Porsche Taycan Turbo S a gente vai fazer aí um comparativozinho de mundo real de como funciona aí o tempo de recarga para ambos né são baterias diferentes com características um pouco diferentes mas vai dar para dar para vocês aí o que é um pouco da convivência vou sair desse enxame de motos aqui o que é a convivência com o carro elétrico no dia a dia e quanto tempo você precisa para recarregar quantos por cento da bateria o quão prático isso é e mais do que isso também a gente vai poder comparar aí já que ambas tem o mesmo padrão e podem ser carregadas na mesma ambas baterias né ou ambos os carros podem ser carregados na mesma garagem com o mesmo equipamento quantos por cento por minuto vamos chamar assim vamos criar esse índice aí rola aqui na rede da Enel em São Paulo com placas solares lá em casa né eu já falei para vocês aí que a gente está num esquema bastante legal em que agora saímos do da ronha ali mas tem um radarzinho em que a gente não paga né por essa eletricidade na verdade fiz um investimento considerável nas placas solares lá em casa mas agora a gente na conta de luz paga só a parcela mínima aqui da Enel em São Paulo são 52 reais então a gente não vai conseguir comparar o custo por quilômetro porque o custo é próximo de zero mas a gente vai poder comparar o quão os por cento por minuto cada bateria recupera e fazer esse comparativo direto entre Porsche e Volvo lembrando que eu sempre falo né quanto tempo leva para carregar na verdade na sua rotina diária o carro elétrico ele acaba sendo muito mais cômodo porque você nunca para no posto de gasolina então é mais ou menos como se fosse o seu telefone celular né quando você chega em casa você pluga você gasta 3 segundos fazendo isso e quanto o celular está parado ali ele está carregando mas você tira da sua rotina essa necessidade de tempo para abastecer né o posto de gasolina sempre acaba ali e aí se não tem fila são 5, 7 minutos até pagar se tem fila pode ser um pouco mais é uma grande comodidade você tirar esse fator da sua vida então bora cortar lá para a garagem de casa e ver como vai ser o recarregamento do XC40 Pure Electric depois de um rolezinho aqui em São Paulo de volta aqui na garagem então bora fazer esse teste de recarga aí no mundo real XC40 Pure Electric versus Porsche Taycan Turbo S são precisamente 8h30 da manhã eu vou primeiro tratar de entrar aqui no XC40 Pure para mostrar para vocês em que pé está a nossa bateria aqui ó 86% de nível de bateria interessante né que no Pure já que não existe o motor a combustão o plugue aqui da tomada fica onde fica o plugue tradicional de gasolina no meu XC40 híbrido a gente tem o plugue do elétrico aqui na frente bora ver o que que a Enel tem a nos oferecer aí em velocidade de recarga né a gente está com o wallbox aqui lembrando que isso aqui é o que se chama nos Estados Unidos de carregador nível 2 né um carregador doméstico não é um carregador de carga rápida né que são os carregadores que a própria Volvo aí está implementando pelo Brasil é a gente tem nos Estados Unidos já uma rede grande de carregadores nível 3 que são os que fazem aquela clássica recarga de até 80% da bateria em 20 minutos na maioria dos carros vocês viram que apareceu grande ali um 86% está carregando aqui 86% daqui a exatamente 60 minutos retornaremos para ver onde foi parar esse número depois faremos o mesmo em uma hora com este cara azulão aqui vamos por uma rápida parcial meia hora depois lembrando que a gente estava em 8,6 né 86% abrindo aqui já viemos para 90% então estamos num ritmo por enquanto de 4% a cada meia hora 8% por hora vamos ver daqui a meia hora se essa média se mantém tempo esgotado exatamente uma hora vamos ver o que temos aqui 95% então a gente teve um ganho de 9% vamos baixar o rádio aqui vamos arredondar falar aí eu já mudei de roupa porque eu vou para a academia agora vamos falar aí de um ganho de 10% em uma hora ou seja aquela alegação né o claim que as montadoras fazem aí de 80% no mínimo 80% em 8 horas está feito é muito importante também ter a noção de que eu estou fazendo aqui um testezinho só para passar para vocês um pouquinho aí de experiência de mundo real mesmo porque na verdade a carga da bateria ela não é linear os 20% finais são mais lentos se você está com a bateria quase acabada e você vai carregar ela inteira ela vai até 80% mais rápido do que percentualmente né no percentual por minuto vamos chamar assim ele acontece mais rápido até os 80 e dos 80 para os 100 costuma ser um pouquinho mais lento isso aí na maioria dos carros né mas está feita aí a primeira etapa desse comparativo o volvão aqui fez 9% em uma hora né vamos arredondar aí 10% em uma hora vamos ver o que que o Porchão faz nesse horário diurno da Enel hora e vez então do Taycan com quem a gente andou um pouco mais muita correria hoje e ontem também fui até Interlagos com esse carro então como está o status da situation aqui enquanto ele se dá a partida aqui estamos com 66% de carga na bateria vocês veem aqui o que nos daria 233 quilômetros de autonomia como eu tinha dito no caso do XC essa carga abaixo de 80% costuma acontecer de forma mais rápida então vamos agora são 5 para 6 até eu desligar aqui mostrar tudo para vocês já vai ser 6 horas a gente faz essa carga aqui da 6 a 7 o Taycan ele tem uma característica bem interessante que ele tem uma bateria de 800 volts o XC40 tem uma bateria de 400 volts e isso permite vamos fiar agora sim é um toquinho capacitivo aqui que nem sempre funciona tão bem mas isso teoricamente permite não só mais performance a partir da mesma bateria mas também segundo a Porsche permitiria um carregamento mais rápido vamos ter que esticar tudo eu consegui colocar o carro dentro da garagem mas aí ele ocupa a garagem inteira ele tem que entrar tão enviesado que ele ocupa a garagem inteira eu vou precisar soltar um pouquinho mais aqui soltamos todo o cabo está plugado aqui precisamente 5 para 6 vamos dar uma horinha a galera pergunta muito em relação a manutenção na verdade ao contrário do seu celular por exemplo o cabo elétrico em geral não tem uma bateria só está mostrando aqui 66% está dando a estimativa de estar 100% carregado às 11 e 10 da noite portanto daqui a pouco mais de 5 horas são um pouquinho antes de 6 aqui um pouquinho antes das 7 a gente volta para ver a evolução desse percentual mas no skate que a gente tem aqui embaixo onde ficam as baterias para vocês terem uma ideia o pacote de baterias do XC40 pesa 500 quilos isso também ajuda muito na dinâmica do carro porque o peso fica por baixo mas para vocês terem uma ideia do quão da quantidade de energia que você precisa ter ali armazenada para mover um carro elétrico moderno então no caso do Taycan são 33 módulos de baterias com 12 células cada então jornalista fazendo conta é sempre um drama mas 33 vezes 12 dá aí 10 seria 330 mais 60 390 é o total de células que a bateria do Taycan tem e quando você tem um problema ou quando depois de muita quilometragem a bateria começa a perder eficiência como acontece no seu telefone ao longo do tempo ela vai viciando um pouquinho sim mas você não precisa se assustar com isso primeiro que todas as grandes marcas como a Volvo como a Porsche oferecem garantia em relação a isso mas mais do que isso você vai trocando esses módulos não é que você vai ter que jogar fora o skate todo esses 500 quilos de bateria não você vai pegar no caso do Taycan que são 33 você vai pegar as 3, 4 ou 5 que estão performando pior e substituir por novas e assim você vai recuperar a performance da bateria do carro então essa é uma dúvida muito frequente em relação a manutenção dos elétricos se a bateria viciar ela vai viciar é uma palavra meio forte essa mas ela vai sim perder eficiência ao longo do tempo mas você não precisa trocar de carro ou trocar todas as baterias você vai trocando por células e isso gera um custo bastante razoável então daqui a uma horinha a gente volta para ver qual percentual aqui do Taycan foi renovado quantos quilômetros ele ganha de autonomia em uma hora exatamente uma hora se passou e vamos ver o que as baterias de 800 volts aí do Taycan nesta escuridão noturna aqui de Sampa recarregaram aliás você sabia que ninguém que nasce em São Paulo fala Sampa só expatriados como eu vamos acionar aqui tá aí 72% vindo de 66% né então tivemos um ganho de 6% a previsão de recarga acho que a gente vai ter que desacionar o carro para ter mas então a gente ganhou aí 3% por hora né o Volvo a gente ganhou quase 5 né foram 9% em uma hora então neste teste muito neste comparativo muito informal e muito eu diria que pouco científico né porque horários diferentes e tudo mais mas interessante ver como talvez a bateria de 400 volts tem a capacidade de se recuperar mais rapidamente né o correto seria a gente fazer isso no mesmo horário com dois carregadores idênticos e com o nível de bateria de cada carro estando igual né como eu falei antes quando a gente estava mostrando a bateria do XC não acontece a recarga não é 100% linear né cada porcento quando a bateria está muito com pouca carga a recarga acontece de forma mais devagar quando a bateria está com mais carga acontece de forma mais rápida enfim foi só uma fotografia de experiência de como é ter um carro elétrico no dia a dia vamos ver aqui se desligando ele atualiza o nosso a nossa previsão deixa eu fechar aqui porque vem lá no console né vamos fechar o Taycan olha que legal eu acho que o login aqui da Porsche fica piscando justamente porque o carro está sendo carregado e eu queria ver ali ó agora sim 73% já ganhamos mais e a previsão subiu para 11,32 interessante hein ele reprogramou aí a previsão para 11,32 se não me engano antes era 11,10 atrasou mais 22 minutos e aqui que legal também o carro faz o cálculo de quanto você está ganhando de autonomia né de rodagem por minuto então 400 metros por minuto para juntar aí 400 quilômetros de autonomia muito legal né soleira da porta aqui iluminada mas para ganhar uns 400 quilômetros de autonomia seriam precisos mil minutos né 100 minutos daria 40 quilômetros mil minutos portanto 600 minutos seriam 10 horas é falta bastante aí para vir com toda a força aí de volta o Taycan pelo menos no carregador aqui em casa bateria de 800 volts pelo visto demanda mais não é muito científico como eu falei mas tivemos aí uma fotografia da diferença entre a bateria de 400 volts do XC40 Pure Electric e a de 800 do Taycan pelo visto a de 400 recarrega sim mais rápido num carregador doméstico level 2 como o Allbox beleza galera deixa aí seus comentários deixa aí o like e sugiro que outras que outros comparativos mais sui generis assim a gente pode fazer entre carros elétricos aqui na nossa carro aleno valeu demais cuide-se bem e aquele abraço e aquele abraço que vai ter que vai ter que vai ter que vai ter que vai ter